A CIDADE NO BRASIL Carlos Dores, presidente da Associação de Paraquedistas do Alentejo, falou à reportagem do Tudo Bem sobre as cerimónias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL António Lopes, sargento-chefe paraquedistas, falou sobre a sua equipa de saltos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALSE A RAMEL MA JACO SHOU shULLOgu A CIDADE NO BRASIL 满 أcu évidemment A CIDADE NO BRASIL A 생각을 poden A HÁTIL Likewise A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL kind FME Jeeeej NOS NO BRASIL Obrigado.